Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do mundo. Vamos lá. Varini, um jogo que o Cruzeiro teve algumas alterações, né? No total, acho que foram seis antes da bola rolar, a volta de alguns titulares como o Zé Ivaldo. Mas o que a gente viu é que dentro de campo, assim, parece que as coisas não fluíram muito, né? Esse resultado. O que dá pra trazer de explanação em relação a esse tropeço do Cruzeiro? Varini, boa noite. Boa noite. Sim, isso mesmo. Acho que já é o que a gente vem falando. Após os grandes objetivos que a gente conquistou, tá costando um pouco voltar a ter essa energia que o time teve durante todo o torneio, que fizemos que pegáramos tanta diferença e pudéssemos conseguir os objetivos que eram muito difíceis tão cedo. Então, estamos trabalhando pra volver a conquistar essa energia que caracteriza o time pra voltar a vencer, que é o que todos queremos. Bom, gente, então, Varini, em relação a essa questão do jogo, o que que dá pra tirar? Conversava com o Bruno, uma situação interessante, porque ele falava assim, gente, a gente é cruzeiro, a gente é time que tá na Série A, a gente não pode perder ímpeto, vontade, que é um pouco do discurso seu, que a gente sabe que é um discurso interno seu, do Persolano, do Filipina, enfim, de toda a comissão técnica. É bom, né? Porque você sabe que tem atletas que estão, sim, com esse brilho no olho e querem resultado positivo, independentemente de acesso e de vitória também de título da Série B. Sim, isso é assim. A comissão, os jogadores, todo mundo sabe que estamos num time muito grande e que a gente tem que ganhar por a torcida que a gente tem, porque a gente também se merece fechar o ano tão grande e tão importante com o que a gente fez, quer fechar bem. Então, nosso foco agora tá trabalhar nisso, em voltar a pegar essa energia, seguir trabalhando, a seguir dando oportunidades a esses jogadores pra que sigam podendo mostrar bom nível e poder voltar a ganhar, que é o que todos queremos. Martim, como que é a conversa entre vocês? Porque muitos atletas estão ainda com um futuro indefinido, né? E alguns poderiam ou podem aproveitar essa situação nesses últimos jogos. O que vocês trabalham também nessa conversa com esse grupo sobre isso? Sim, tratamos de que fiquem todos motivados, que fiquem todos, primeiro, com muito respeito do lugar em que estamos, com a camisa que estamos vestindo. E, logicamente, que todos fiquem espertos de que as possibilidades estão dando justamente pra isso, pra olhar, pra poder fechar bem este ano. Como falou Paulo, estamos colocando os jogadores que vemos melhor pra ganhar cada jogo e também pra olhar pra futuro. Então, tratamos de motivar eles pra que fiquem com muita energia pra poder fazer bom trabalho dentro do campo. E, Varine, o que fazer pra tentar mobilizar os jogadores, dar esse brilho no olho novamente, pra que as vitórias apareçam? Porque, ao final das partidas, sempre que vamos falar com os atletas, eles ressaltam isso. Nós já ganhamos, é difícil, mas a gente quer melhorar. Como é que faz pra melhorar? O que fazer pra melhorar? Trabalhar muito, sim. É o que estamos fazendo dentro da TOCA. Semana a semana, após conquistar o acesso, a gente trabalhou muito. Após conquistar o título, a gente seguiu trabalhando. Então, é a única receita que a gente conhece. Trabalhar muito, seguir motivando eles pra poder pegar. Sabemos que é um desafio muito difícil, porque a energia que a gente colocou pra conseguir o que conseguiu foi muito grande e é normal um relaxamento, mas não estamos conformes com isso. Queremos seguir forte para poder fechar o ano como a gente quer. Aproveitando, falando sobre motivação, próximo desafio no Mineirão. O que isso pode ajudar ao lado da torcida? Isso é uma motivação a mais pra vocês conseguirem a reabilitação? Com certeza. A sintonia entre a torcida e o time é muito grande durante o ano todo. Eles puxam muito a gente, a gente puxa eles também. Então, com certeza que jogar no Mineirão vai ser uma fonte de energia muito grande pra nós e pra poder vencer nesse jogo. Beleza. Fechou? Sobre essa questão que você falou de motivação, a gente falou muito de motivação, de tirar um pouco desses atletas. Hoje a gente entrevistou, por exemplo, o Pedro Martins, que fala dessa questão de composição. Curiosidade mesmo, como que são essas reuniões, vocês ali fazendo o mapeamento, vocês tem que cuidar dessa turma que tá aqui pra terminar o ano, mas obviamente o futebol é a vida de vocês, vocês também tem que pensar pra frente. Como que é esse trabalho? Curiosidade, você, o Pessoolano, os outros membros dessa comissão técnica do Cruzeiro também vislumbrando uma Série A que é outro torneio e tudo mais. Sim, a ver, nós na comissão estamos muito focados em fechar bem este ano. É nossa prioridade, isso com certeza. Depois, logicamente, toda a estrutura do clube, com a diretoria e todo o pessoal que tá trabalhando lá, tem outros roles que podem estar pensando mais no planejamento do ano que vem. Mas nós tratamos e queremos fechar e ganhar cada jogo com a competitividade que nos caracteriza, e, inclusive, como falou Paulo, essas trocas que às vezes queremos ver jogadores, mas também porque entendemos que são os jogadores que têm uma grande motivação para mostrarse. Então, tudo fecha para colocar o melhor time para cada jogo. Então, nossa cabeça até agora, por isso ficamos muito bravos por não poder conseguir a vitória e vamos trabalhar muito forte para o próximo jogo com o Guaraní poder conseguir. Obrigado, Martinho. Obrigado.